Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. O meu nome é Rogério Neiva, sou juiz do trabalho e professor de direito material e processual do trabalho e a partir de agora iremos começar um curso que trata do tema do regime de emprego público, também considerado direito do trabalho aplicado à administração. Nós teremos cinco aulas para desenvolvermos os temas relacionados a esse assunto. Temos aqui no estúdio, participando conosco, a nossa amiga Paula, o Luiz Fernando e a Tânia. Se você quiser mandar um e-mail com alguma dúvida ou pergunta para o programa Saber Direito, o nosso e-mail é saberdireito.just.br. Nessa nossa primeira aula, nós iremos desenvolver uma abordagem introdutória a respeito do tema do direito do trabalho aplicado à administração pública, também considerado regime de emprego público. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que este é um tema complexo, difícil e de grande relevância, principalmente para aqueles que almejam carreiras públicas pretendendo serem aprovados em concursos públicos da advocacia pública. E aí eu digo não apenas a advocacia pública no âmbito da União Federal, a advocacia geral da União, como também as procuradorias de estados, municípios e as empresas estatais. Também não há dúvida que este é um tema fundamental para aqueles que atuam no âmbito da administração pública, não apenas por meio de vínculos envolvendo relações de emprego, ou seja, envolvendo emprego público, como também envolvendo outras relações jurídicas. Muito bem, eu gostaria de iniciar essa nossa abordagem a respeito do tema do direito do trabalho aplicado à administração, registrando e chamando a atenção para o fato de que este assunto, apesar da sua complexidade, é algo, é um tema pelo qual eu tenho um interesse não apenas intelectual, como também institucional, acadêmico e, eu diria, quase que sentimental. E por que eu digo isso? Antes de iniciar a minha carreira na magistratura, tive a oportunidade de desenvolver uma intensa atuação na advocacia pública, tanto como procurador de estado, quanto como advogado da União. Ao ingressar na magistratura do trabalho, tive a oportunidade também, durante alguns anos, de cuidar, sendo responsável pelo juízo de precatórios do Tribunal Regional do Trabalho, ao qual pertenço, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. De modo que, digo esses esclarecimentos apenas para que você compreenda o quanto este tema faz parte do dia a dia da minha vida profissional e, de certa forma, também acadêmica. E vou procurar estar trazendo aqui, ao longo dessas nossas conversas, algumas complexidades e peculiaridades decorrentes deste assunto. Muito bem, uma primeira ideia fundamental, que é preciso que você entenda, para a compreensão do direito do trabalho aplicado à administração pública, envolve algumas noções e alguns conceitos relacionados à organização administrativa. A partir do momento que definimos, nós definimos no nosso texto constitucional, um determinado modelo federativo republicano, em função do qual estabelecemos que teríamos um Estado a partir de determinados entes, os chamados entes federados, que se materializam, formalmente falando, por meio de pessoas jurídicas de direito público. Muito bem, então, a partir desta premissa, nós temos a ideia da existência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Mas de nada adiantaria o estabelecimento das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, desses entes políticos voltados ao cumprimento dos papéis institucionais, e aí eu digo não apenas exercícios de competências legislativas, assim definidos no texto constitucional, como também o cumprimento de atribuições administrativas. De nada adiantaria, se nós não estabelecêssemos um modelo, um sistema, um complexo orgânico administrativo para o atendimento e a execução dessas atribuições. E aí entramos no conceito de organização, o conceito que vem lá do direito administrativo, no conceito de organização administrativa. De modo a cumprir com seus papéis institucionais, os entes de direito público podem criar órgãos, desenvolvendo uma atividade administrativa denominada desconcentração, podendo também criar pessoas, desenvolvendo uma atividade denominada descentralização. Então, quando falamos em desconcentração, estamos falando na criação de órgãos, e aí estamos nos referindo ao conceito de administração direta. Quando falamos em descentralização, nos referimos à criação de pessoas, e aí estamos tratando do conceito de administração indireta. Esses conceitos vão compor a ideia da organização administrativa do Estado. Muito bem, mas de nada adianta estruturarmos um complexo orgânico, envolvendo órgãos e pessoas, correspondendo à organização administrativa do Estado, se não tivermos aqueles, aquela gente, aquelas pessoas que irão, aqueles seres humanos, que irão efetivamente executar e praticar atos voltados ao cumprimento das atribuições e dos papéis institucionais e administrativos estatais. Ou seja, de nada adianta estruturarmos um complexo de organização administrativa, se não tivermos pessoas que pratiquem atos, que pratiquem atos administrativos e cumpram com as funções fundamentais para que as finalidades estatais sejam alcançadas. E a partir dessa ideia, nós entramos no conceito de servidores públicos. Ou seja, quem são os servidores públicos? Os servidores públicos são os trabalhadores do Estado. Os servidores públicos são aqueles que guardam um vínculo de natureza profissional com o ente estatal. Irão praticar os atos necessários ao atendimento das finalidades estatais. E, portanto, cumprimento das atribuições administrativas que recaem sobre cada ente da federação, assim estabelecidas no texto constitucional. E, quando falamos de servidores públicos, fundamentalmente, nós temos três modalidades, três espécies de servidores públicos, que são os servidores estatutários, que ocupam cargos públicos, os empregados públicos e os servidores temporários. Mas, o fundamental é que você compreenda, neste primeiro momento, que, por trás desse conceito de servidores públicos, existe um conceito de grande relevância para o desenvolvimento de toda a abordagem que será realizada ao longo aqui das nossas conversas, que é o conceito de relação de trabalho. O conceito de relação de trabalho é fundamental para que se compreenda o conceito relacionado, o conceito de servidores públicos. O que eu quero dizer com isso? Os servidores públicos, no fundo, no fundo, todos os servidores públicos, independente da modalidade, da espécie de servidor público, no fundo, no fundo, tem como ente estatal uma relação de trabalho. E aí é preciso que se entenda. O que é relação de trabalho? Relação de trabalho é um conceito amplo e genérico, lato senso, portanto, que envolve todo e qualquer possível vínculo jurídico que tenha por objeto o trabalho. Relação de trabalho, portanto, é um gênero que comporta várias espécies. Uma das espécies de relação de trabalho, aliás, sobre a qual iremos conversar exaustivamente aqui nas nossas cinco aulas, envolve a relação de emprego. Relação de emprego, que é o objeto de preocupação do direito do trabalho, é uma espécie do gênero relação de trabalho. Então, é preciso, a partir desse momento, que se tenha compreensão e se parta da premissa de que relação de trabalho é um gênero que corresponde a toda e qualquer espécie de vínculo jurídico que tenha por objeto o trabalho. Aliás, o conceito de relação de trabalho, a partir da Emenda Constitucional 45, que deu uma nova redação ao artigo 114 da Constituição, que trata da competência da Justiça do Trabalho, o conceito de relação de trabalho é um conceito que, inclusive, foi alçado ao plano constitucional. Foi um conceito que foi constitucionalizado, sendo incorporado ao texto constitucional. Mas o fato, que é preciso que se entenda, é que relação de trabalho, sendo um gênero que corresponde a todo e qualquer vínculo jurídico que tem por objeto de trabalho, vai casar e estar diretamente relacionado com o conceito de servidores públicos. O que eu quero dizer com isso? O conceito de servidor público, ou seja, ou todo e qualquer servidor público, no fundo, no fundo, tem uma relação de trabalho com o Estado, ainda que não tenha, e aí vamos especificar, a partir de agora, as espécies, vamos tratar especificamente das espécies de relação de trabalho, mas, ainda que não corresponda ao conceito e não corresponde necessariamente ao conceito de relação de emprego, que envolve uma das espécies de relação de trabalho, mas o fato é que todo aquele que guarda um vínculo jurídico de natureza profissional com o Estado, leia-se, todo aquele que ostenta a condição de servidor público, no fundo, no fundo, terá com o ente estatal uma relação jurídica passível de enquadramento no conceito de relação de trabalho. Muito bem, e aí entrando nas espécies de servidores públicos, de modo a avançarmos no nosso raciocínio, é preciso que se entenda que nós temos, fundamentalmente, três modalidades de servidores públicos, como já havia dito, que corresponde ao servidor público estatutário, o empregado público e o servidor temporário. O servidor estatutário corresponde àquele trabalhador do Estado que guarda um vínculo de natureza institucional estatutária, envolvendo a ocupação de um cargo público. O que eu quero dizer com isso? O servidor estatutário tem uma relação de natureza puramente institucional, que se estabelece por meio da prática de uma série de atos administrativos, envolvendo nomeação, posse e exercício. Relação essa que tem o servidor estatutário com o ente estatal, que é regida por um estatuto. Ou seja, esta relação jurídica não tem um caráter contratual. Esta relação jurídica, para essa relação jurídica, pouco importa o...